Dizem que os opostos se atraem, né? Mas se ela fosse igual a minha bagaceira, sei grande, viu meu filho? Sei que é teatro, cinema, romance, Nutella Champanhe, vida de piscina Só tinha na boutique da Sabrina Eu quero é problema, esquema Som de paredão, piseiro de favela Lá quem dança é ela, lá quem dança é ela Bum, bum, chão, chão, hoje eu tô na merda Quero é problema, esquema Som de paredão, piseiro de favela Lá quem dança é ela, lá quem dança é ela Bum, bum, chão, chão, hoje eu tô na merda Hoje eu tô na merda Puxa no piseiro, piseirão, não que vai Bora, gasta o sapato, que pedra, meu filho Sei que é teatro, cinema, romance Nutella Champanhe, vida de piscina Só tinha na boutique da Sabrina Eu quero é problema, esquema Som de paredão, piseiro de favela Lá quem dança é ela, lá quem dança é ela Bum, bum, chão, chão, hoje eu tô na merda Quero é problema, esquema Som de paredão, piseiro de favela Lá quem dança é ela, lá quem dança é ela Bum, bum, chão, chão, hoje eu tô na merda Hoje eu tô na merda Hoje só sai do lixo Já no piseiro, já no piseiro Piseiro de favela, eu tô que morre Tchau, tchau.